Temos então aqui todos os ingredientes para poder fazer um esboço do gráfico da função F. Então, como é que fazemos esse esboço? Traçamos um eixo, supostamente o eixo dos X, marcamos nesse eixo os pontos críticos e o ponto em que a segunda derivada é zero e que origina uma mudança de concavidade. E agora, olhamos para a informação que o gráfico tem e repara o que é que ele diz. De menos infinito até menos 2, a nossa função é crescente com a concavidade voltada para baixo. Então, de menos infinito a menos 2, a função é crescente com a concavidade voltada para baixo e o pedaço de gráfico é este que aqui está. Depois, de menos 2 até menos 1,5, a função decresce com o gráfico voltado para baixo. É o que isto aqui diz. Portanto, de menos 2 até menos 1,5, nós olhamos para os intervalos definidos aqui por estes pontos. Primeiro, encaramos o intervalo de menos infinito a menos 2, depois vamos ver o intervalo de menos 2 a menos 1,5, depois de menos 1,5 até 1, depois de 1 até mais infinito. Para levarmos connosco esta informação toda. Portanto, de menos infinito até menos 2 foi isto que a gente viu. Agora, de menos 2 até menos 1,5, a função decresce porque está no alcance desta seta. E a concavidade é voltada para baixo porque esta orientação dura, vai até ao ponto de menos 1,5. Ora, a função decrescer com a concavidade voltada para baixo até menos 1,5 faz isto. Depois, a partir de menos 1,5, portanto, no intervalo de menos 1,5 até mais 1, neste intervalo, a função continua a decrescer, mas agora a concavidade já é voltada para cima. Portanto, se observares aqui na nossa figura, à direita, a função de menos 1,5 até 1, ela continua a decrescer, mas a concavidade já é orientada para cima, ao contrário do que aconteceu aqui. Portanto, podes ver que no ponto menos 1,5, a concavidade inverteu-se e, portanto, este ponto, x igual a menos 1,5, chama-se ponto de inflexão do gráfico da função. inflexão do gráfico da função f. E, finalmente, o último intervalo que nos falta encarar aqui é o intervalo de 1 até mais infinito e o que é que a gente vê? A função é crescente e a concavidade é voltada para cima porque ela é voltada para cima aqui, à direita, do ponto menos 1. Ora, no gráfico à direita, a partir de 1, a função é crescente com a concavidade voltada para cima. E, portanto, temos aqui um esboço do nosso gráfico. E há uma coisa que convém dizer aqui. É que eu desenhei o gráfico abaixo do eixo do x, mas o gráfico, eu não sei em que ponto do nosso referencial x, y é que o nosso gráfico está. Porque a única informação que nós aqui temos é uma análise do sinal de f'. Se eu quiser saber onde é que este gráfico está, eu tenho aqui, posso ver quanto é que a função vale no ponto menos 2, e no ponto menos 1,5, e no ponto 1. Temos essas pontas feitas aqui, valem mais ou menos os valores que aqui estão. e usar os valores para estes valores, que são valores de y, para ver exatamente no nosso referencial x, y, onde é que vamos pendurar o nosso gráfico. Esta ideia é uma ideia importante porque, e eu gostava de dizer mais alguma coisa sobre ela, porque, repara, considera que tens o gráfico de duas funções, uma função e outra função que é exatamente igual, mas está-lhe feita uma translação vertical. Esta, por exemplo, é a função g, esta em baixo, e esta é a função f igual a g mais 4. Em que nós com este mais 4, o que quisemos dizer é que para cada ponto x, somamos 4 ao valor de y, só que a função g dá. Ora, se tu derivares f', é o mesmo que a derivada de g mais 4, é a mesma que a derivada de g mais a derivada de 4, mas a derivada de 4 é zero. Portanto, a derivada da função f' é a mesma que a derivada da função g'. E isso significa o seguinte, eu escolho um ponto qualquer x, traço uma tangente a este gráfico, e a tangente é paralela à tangente que eu traço ao gráfico em baixo, no mesmo ponto. Portanto, a derivada, ela não se importa em que, para onde é que a nossa função é arrastada verticalmente. Ela mede apenas variações da nossa função f. E repara que nós, neste quadro aqui, só estamos a lidar com f' e com f' Outra maneira de frisar aquilo que estava a dizer é que, tu observa, quando derivas a função f, este termo anula-se. Portanto, no que diz respeito ao f', tanto se lhe dava, se nós tivéssemos aqui menos 3, como se tivéssemos qualquer outro número, se tivéssemos, por exemplo, menos 30, porque a derivada anula o termo. E este termo constante, a única coisa que ele faz à função que aqui está, em termos gráficos, é deslocá-la verticalmente. Portanto, se eu considerar a expressão sem este menos 30, só observando aquilo que aqui está, tenho um certo gráfico. Se agora contabilizar o menos 30, eu tenho esse gráfico de 30 unidades abaixo. O menos 3, tenho esse gráfico de 3 unidades. Mas, em cada ponto, a tangente à curva é exatamente a mesma. A derivada é exatamente a mesma. Podes ir ao plotter de gráficos que está na nossa página, colocar a função que aqui está, e verificar que ele tem a forma que nós calculamos anteriormente.